Bom, vamos lá então. Para fazer aqui o meu, a gente tem que começar criando uma user interface, já que a gente vai usar colocar tudo visual nela, a gente tem que criar um campus. Então, esse campus ele já vem aqui estruturado com os elementos necessários para a gente criar. Dentro dele eu vou criar alguns GameObjects. Então, o primeiro vai ser referente ao nosso menu. E dentro desse menu a gente vai criar os menus em si. Então, a gente vai ter aqui um GameMenu. Agora, para cada menu a gente vai criar um botão. Beleza, agora você tem que ter noção que o seu campus ele contém todos os seus menus. Então, a gente vai criar um script para deixar nele. E aqui eu chamei de menu control. Esse script vai ser responsável por todas as regras que a gente for fazer. Ficar aqui no Canvas. porque tudo que está embaixo vai poder utilizar ele. Beleza? Deixa eu mudar o nome do Canvas para UI. Certo. Agora vamos para os outros menus. Certo. Então, aqui no menu eu criei um toggle que é um elemento de click, né? de box, checkbox. Você aperta, ele volta true. Você não aperta, ele volta falsa. um slider que é um elemento de arrastar mesmo. Então, ele retorna o valor float que a gente vai utilizar para setar o volume da música. E a língua que é justamente aqui um drop down que você aperta, ele mostra as opções. A gente vai selecionar no novo jogo. Então, eu vou integrar isso. Próximo menu. Beleza, e nos últimos dois eu só criei um texto aqui dentro. Tá? Então, vamos lá para a primeira a primeira coisa que a gente tem que fazer. Justamente a troca desses botões, né? Lembrando que cada um dos dos menus eles tem que possuir um botão de voltar para o menu principal. Então, eu vou incrementar aqui e já abro o script e a gente já volta. Certo. Todos os botões na tela a gente abriu o script. Já vou até colocar aqui para a gente usar o unit.ui que é para a gente conseguir mexer nos elementos gráficos, né? Gráficos. Então, a partir do momento que a gente já tem lá todas as coisas criadas a gente precisa fazer uma integração naqueles botões. A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma função do tipo public void porque ela não vai retornar nada quando ela tem void, que não retorna e publica. Qualquer método lá dentro do unit pode acessar essa função. A gente vai colocar a chamada idMenus que é para justamente fazer isso esconder os menus. E quais menus? Todos que a gente quer. Então, a gente vai criar aqui umas variáveis para importar todos esses menus que a gente precisa. Public.moObject e o nome da variável. Então, eu vou criar aqui mainMenu que é o menu principal. aí eu vou ter uma para options uma para credits e uma para how to play. Então, options credits how to play. Então, todas essas daqui já são GameObjects. Então, hideMenus a gente vai pegar esse cara esses caras e vai deixar eles falsos. Então, eles vão esse setActive ele simplesmente desativa essa caixinha aqui ó. Então, tá ativo lá ó. setActiveFalse 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 Então, a gente vai desativar esses caras justamente para eles não aparecerem na nossa cena. Tá? É... quando eu coloco isso aqui aqui a Unit já entende que eu estou precisando de gente lá. Então, deixa eu só salvar. Quando eu abrir a Unit aqui de volta e coloco no script é... ela vai abrir ó com as 4 variables que criei, tá? Então, a gente já pode até atrelar. Vou colocar mainMenu aqui optionsMenu aqui CreditsMenu aqui e HowToPlay Então, as 4 variáveis elas já estão com os 4 menus que a gente criou. Então, HideMenus eu vou utilizar isso para os 4. Tá? Então, eu faço aqui pro options pro Credits e pro HowToPlay Beleza? Então, ele está desativando todos. Pra quê? Pra sempre que eu chamar essa função ele esconder todos os menus. Não vai ter segredo. Pra quê? quando eu mudar de cena. Então, imagina que eu tenho uma cena habilitada e eu quero habilitar a outra. Eu não vou habilitar a outra e desabilitar a que eu tava. Não. É mais fácil eu desabilitar todas pra ter nenhuma e habilitar só a que eu quero. Bem mais simples. Então, é pra fazer habilitar o que a gente quer vou criar também o public void Active Menu esse Active Menu ele vai receber o menu object que é o menu que a gente quer ativar e ele vai fazer isso. Vai fazer um set Active esse menu que a gente quer ativar. porém porém, ele também tem que chamar o Hide Menus. Beleza? Sempre que começar a gente quer que comece pela main pelo main menu. Então, a gente vai chamar essa função Active Menu o menu e colocar o main menu como GameObject que a gente quer ativar. Beleza? Bem simples. É só isso pra fazer a ativação dos menus e da função dos botões. Beleza? Então, tendo isso aqui no código a gente volta lá pra Unity e vamos agora atrelar ao nosso botão que a gente quer utilizar. Então, Play Button. Play Button não vai fazer nada por enquanto a gente não tem uma cena pra trocar. Agora, o Options a gente quer que o botão faça alguma coisa. um clique cria uma função com o botão cola aqui a nossa nossa UI que é onde está o script. Então, eu colando aqui eu consigo acessar as funções ó da menu controller a função que a gente criou ó Cadê? Active Menu e ela espera o GameObject então, o que que eu quero ativar aqui? Eu quero ativar o Options Menu beleza? Simples né? Agora, vamos pra Crédits mesmo esquema dá um botão vou fazer em todos quando eu terminar eu volto lembrando que pros menus os botõezinhos de volta também só que aí é o contrário a gente cria uma funçãozinha pra ele normal do jeito que a gente estava fazendo e adiciona a pra ele voltar para o menu principal certo? agora tudo deu vídeo hígado não iffs pôs 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 צ